Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Esse vídeo é um vídeo bem legal, é um jantar temático que eu fiz aqui. Esse vídeo a gente está fazendo em parceria com outros três canais aqui do YouTube, que são os canais da Jéssica Machado, da Jéssica Zevedo e da Sara Teixeira. E está bem legal também o vídeo delas. A nossa proposta foi trazer uma noite temática, um jantar temático diferente. Então, cada canal está com uma proposta diferente. O meu canal ficou com a noite da pizza e aí agora eu vou mostrar nesse vídeo para vocês a preparação, a decoração, para inspirar vocês, para vocês terem algumas ideias, tá? Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe. Assista também o vídeo das meninas, que eu vou deixar aqui na descrição o link do canal, que está bem legal, tá? E bora lá conferir! Bem, gente, então hoje vai ser a nossa noite da pizza. Eu estou bem animada, já estou com umas ideias bem legais. Então, agora eu vou lá no mercado comprar algumas coisinhas para a noite da pizza e algumas coisinhas que estão faltando aqui, mas vai ser mais para a noite da pizza, né? E vou levar vocês comigo um pouquinho para estar acompanhando, tá? Vai ser bem rapidinho, pouca coisa, mas para vocês conhecerem um pouquinho. Hoje é domingo. O supermercado está bem cheio. Acabou de abrir. Abre às 10. Aí eu achei que vale mais a pena comprar a pizza já assim, que as pizzas daqui são bem pobrinhas, sabe? Tem pouco recheio, né? O que fala? Não sei se é recheio, mas essa parte de queijo e tal. Então eu vou comprar ela assim. E aí eu vou comprar as coisas para poder incrementar. Eu não achei a base dela sem nada para montar. E também, mesmo quando acha, acaba saindo mais caro. Agora a gente vai pegar a cebolinha, tomate. A gente gosta de colocar na pizza. A gente vai comprar a laranja, que a gente gosta de tomar um suquinho natural. Aí vai fazer para a noite da pizza. Olha que legal, uma curiosidade aqui é assim, ó. Você põe o número de telefone, pega esse aparelhinho. Aí você vai fazendo compra e já vai passando a sua compra. E já pode guardar na sacola. É que hoje a gente não trouxe sacola. Mas é bem interessante, ó. Tu vai pegar esse daí, Vitor? Ó. Aí você vem aqui, aperta o botão. E ele já registra aqui, ó. Aí é bem prático. Agiliza bastante na hora da compra. Gente, olha o feijão aqui, a gente comprando. Não é para a noite da pizza, né? Mas a gente já está adiantando umas coisinhas que está faltando. Eu compro esse aqui em lata. Tem vídeo no canal mostrando como que eu faço. É bem prático. Algumas coisinhas para a noite da pizza. Agora a gente vai pagar. E vamos embora. Bem, gente, então, essas foram as comprinhas. Chegamos aqui do mercado. Chegamos aqui em casa. E agora eu vou fazer a montagem das coisas. Vou separar aqui tudo direitinho. E mostrar para vocês aí a preparação. Então, está aqui, ó. As pizzas, né? Como eu falei para vocês, essas pizzas, elas são bem pobrezinhas. Aqui, né? Na Inglaterra. Está vendo? Geralmente essas pizzas de mercado já são mais pobrezinhas. Mas aqui é demais. Ó. Está vendo? Vem bem pouco queijo, presunto. Eu comprei uma de rum cheese, que é queijo presunto. E de pepperoni. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma caprichada. Vou colocar um queijo, tomate, orégano, para a gente poder experimentar. E brócolis. Então, eu vou ligar aqui a água, ó. Para a gente que está colocando o brócolis, que o Vitor quer com brócolis, uma. Já vou cortar também os tomates, para a gente estar usando. O queijo, eu tenho essa em fatia. E eu tenho o queijo para ralar também. Então, vou ralar um pouquinho, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Mas também vou usar um pouco dessa em fatia, para ela ficar bem caprichada, tá? Então, agora eu vou cortar e preparar os ingredientes. Gente, o brócolis, eu deixei a água ferver. Aí, o Vitor colocou o brócolis. E deixa cinco minutinhos e tira, para ele não ficar muito mole. Aí, gente, eu vou fazer a montagem das pizzas direto já na forma, tá? Eu não tenho forma redonda, eu vou usar essa forma quadrada mesmo. Ó, gente. Aí, eu já ralei, então, o queijo aqui. O tomate também já está cortadinho. Essa cebolinha, eu costumo cortar e congelar. Mas eu deixei ela na geladeira, então, ela está molinha. Aí, eu vou colocar também, porque a gente gosta, né? Aí, a pizza vocês têm que montar de acordo com as coisas que vocês gostem. Pode colocar ovo, palmito, várias coisas, né? A gente vai fazer uma bem básica aqui, porque a pizza já tem os recheios dela. Então, eu vou usar o presunto, queijo, tomate, cebolinha, só para poder acrescentar, porque é que nem eu falei para vocês, que a pizza aqui vem bem pobrezinha do mercado, tá? Então, eu vou montar as duas nessa bandeja quadrada, tá? Aí, ela fica assim, meio caidinha, ó. Mas, eu já fiz isso várias vezes e dá certo. Aí, já assa as duas de uma vez. E aí, já assa as duas de uma vez. E aí, já assa as duas de uma vez. E aí, já assa as duas de uma vez. Ó, gente, a pizza agora está quase pronta. Aí, eu vou colocar um pouco de azeite nela e vou ligar o forno já para ele pré-aquecer um pouquinho, ó. E vai aquecer uns 10 minutinhos, aí depois eu vou colocar as nossas pizzas. Vou colocar a pizza, então, aqui no forno. Já está pré-aquecido. Vou deixar uns 15 minutinhos, de 12 a 15 minutinhos. Ó, gente, então, esses potinhos eu vou utilizar, depois eu vou mostrar para vocês quando eu for montar a mesinha, tá? Vocês vão ver ele ainda vazio, quando eu for fazer a montagem da mesinha. Mas, eu vou colocar o ketchup. E esse daqui que é um cremezinho de alho, uma maionese com alho, tá? É, geralmente eu faço esse molho, um molho de alho, cremezinho de alho, mas essa marca aqui é muito boa, da Hellman's, e é bem gostoso. Então, para ser mais prático, ó. Então, eu vou colocar aqui o ketchup em um, para ficar uma apresentação mais bonita. Olha, gente, aí eu vou colocar nessa, como se fosse uma panelinha, né, que é meio redondinho, potinho. Eu vou colocar aqui, ó, para ficar uma apresentação bonitinha, com uma colherzinha assim na mesa, tá? Então, depois eu vou levar para a mesa isso daqui. Nessa jarrinha aqui de cristal que eu tenho, ó, bem bonitinha, que serve muito bem duas pessoas, eu vou colocar o suco de laranja, tá, gente? Aí, vocês podem colocar refrigerante, servir diretamente na garrafa, mas a gente vai tomar um suco de laranja natural, que a gente gosta bastante. Então, essa foi a preparação das comidinhas, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora a montagem da mesinha. Tá? A montagem da mesinha que vai ficar bem legal. Na montagem, vocês vão ver ainda sem o suco e sem o ketchup e a maionese, tá? Mas, para vocês poderem acompanhar com a gente essa montagem, que ficou bem legal. Então, primeiro eu coloquei aqui várias coisinhas, não sei se eu vou usar tudo, tá? Mas eu já coloquei aqui para a gente poder ver se a gente vai usar, como que vai fazer a montagem da mesinha. Então, eu separei algumas coisinhas e vamos lá para a montagem da mesa posta. Aí, eu vou fazer a montagem aqui com vocês e depois a gente conversa das peças que eu escolhi. Então, eu vou fazer a montagem da mesa posta. Olha, gente, terminei a montagem da mesa. Eu achei que ficou muito linda. Olha, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou agora contar o que que eu utilizei. Bem, eu utilizei esse... Isso daqui não é um jogo americano. Ele é um guardanapo de tecido, um tecido fininho, xadrezinho. A minha avó que costurou para mim. Então, nesse modelinho de mesa, eu utilizei ele como jogo americano, que eu achei que super combinou esse xadrezinho vermelho com a composição. Eu gostei bastante. Aí, eu coloquei para destacar, porque a minha mesa, ela é branquinha. Então, eu coloquei o jogo americano, coloquei a base de MDF com a função de suplá. Essa base de MDF, eu coloquei essa capinha super linda, que ela é temática, ó. Ela tem várias pizzazinhas desenhadas. Eu achei super legal para fazer uma composição para esse tema, né, de noite da pizza. Essa capinha, gente, eu já ensinei a costurar aqui no canal, costurar à mão, tá? Ela é super fácil de fazer. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Aí, eu coloquei o meu talher rose gold, ó. Que tem esse coraçãozinho, ó. Super romântico também. Coloquei o garfo e a faca. Coloquei essa taça de cristal super linda, ó. Cristal lapidado. Muito bonita. A louça. Eu escolhi a louça branca, porque ela é mais fácil de combinar. E eu não tenho nada nesses tons. Então, eu usei a louça branca. Aí, ali, eu coloquei como se fosse aquele pratinho diferente. Em formato de panelinha, né? Não sei. Mas eu achei que ficou bonitinho. Porque ele é amarelinho. Então, ali, eu coloquei esses recepientezinhos. Que, inclusive, vai ter vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar para vocês. E lá, eu vou colocar o creme de alho. Que a gente gosta. Eu comprei pronto dessa vez. E o ketchup. E a colherzinha para a gente poder colocar na pizza. Eu achei que essa apresentação ficou bem legal. Aí, eu coloquei também essa jarra de cristal, ó. Que é bem bonitinha. E aqui, eu montei essa decoraçãozinha. Então, eu coloquei aqueles beijos e abraços. Que é na cor rosé gold. Coloquei essas suculentas aqui. Que eu achei muito bonitinha, ó. Coloquei nesse vasinho rosé gold. E o vasinho dourado. Uma de cada lado. Coloquei os passarinhos que eu tenho. Que fica aqui na minha sala. Coloquei aquela bandejinha também. Que dá um clima meio rústico. Ela é espelhada. Coloquei essa velinha aqui, ó. Que é de LED, tá, gente? Muito bonitinho fica. É super prático, ó. Aí, coloquei nesse negocinho que eu ainda não tinha utilizado. Esse porta-vela. Que é de coração, ó. Todo temático. E achei que a cor super combinou. Aí, coloquei esse jarrinho aqui. Esse vasinho dourado. Junto com essa bandejinha. Mini bandejinha aqui dentro. Que eu achei que também ficou legal. Aí, aqui a mesma coisa. Ali tá o prato para colocar a pizza. Porque eu não tenho. Então, eu já medi. Dá certinho nesse prato branco. Então, eu vou colocar ali que vai ficar bonitinho. A gente vai comer uma de cada vez. Mas eu já vou deixar no prato a outra. Também num prato lá. Coloquei aquele arranjinho também douradinho. Que eu achei que combinou. Pra mesa ficar cheinha, ó. E aqui, eu utilizei uma mistura do guardanapo amarelo e o vermelho. Que eu tenho aqui. Daquele tecido Oxford. E coloquei esse porta-guardanapo de pizza. Olha que lindo, gente. Que fui eu mesma que fiz de biscuit. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Olha como ele fica super realista. Fica um charme na mesa. E foi o toque final. Então, o resultado foi esse, gente. Olha como ficou super lindo. Bem, gente. Então, o resultado foi esse da nossa mesinha. O que vocês acharam? Comentem aqui. Eu achei que ficou muito linda. Super temática. Fiz com as coisinhas que eu tinha aqui. Queria ter aquele prato de pizza. Pra poder colocar. Pra ficar mais bonitinho. Uma passadeira. Mas eu não tinha. Então, eu usei as coisas que eu tinha aqui. Eu achei o resultado bem legal. Agora, a gente vai aproveitar. Aqui, eu vou mostrar pra vocês a mesinha agora com as comidinhas. Gente, então, ó. Tá aqui. Coloquei as comidinhas. Pra vocês verem como que ficou. Então, ali tá o ketchup e o creminho de alho. O suco de laranja já na jarra. E tá também a pizza naquele prato. Ficou bem bonitinho. Então, agora a gente vai aproveitar a nossa noite da pizza. A gente vai comer. E aí, depois eu vou finalizar o vídeo com vocês. Gente, estamos aqui. Já vamos comer enquanto a pizza tá quente. Vou colocar creme de alho. Com mais ketchup e creme de alho do que a pizza. Ó, o Vitor já tá na de brócolis. Que ele gosta. Tá boa, amor? Tá vendo? Um negócio bem prático. E fica bem legal. Então, agora eu vou comer aqui com ele. A gente vai aproveitar aqui a nossa noite. Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo da noite temática, né? Noite da pizza. Lembrando que a gente fez esse vídeo em parceria com mais três canais aqui do YouTube. Que é o da Jéssica Machado, da Jéssica Zevedo e da Sara Teixeira. Então, não deixem de conferir também o vídeo delas, do jantar temático delas. Que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha e comentem o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Um beijão e tchau, tchau.